Senhoras e senhores, meus torcedores brasileiros preferidos É a quarta vez que eu vou começar a fazer a introdução desse vídeo Espero que dessa vez eu acerte, cara, que eu estou me atrapalhando em todas, né? Pois é, peço a você que se inscreva no canal caso não seja inscrito É muito importante a sua inscrição Porque o YouTube me passa um relatório de que mais da metade das pessoas que estão vendo os vídeos Não são inscritos Então vamos se inscrever, gente É de graça, ajuda o canal a crescer, chegar mais pessoas E não custa nada para você Valeu? Vamos lá, se inscreva, hein? Caso você queira ajudar o canal, tem um pix na tela, na descrição do vídeo Ou se preferir o Valeu Demais do YouTube, que é aquele coração com cifrão O qual você clica e tem várias opções para ajudar o canal Muito obrigado a todos que já ajudam Peço também que você me acompanhe no Instagram, no arroba Tadeu Verde Ou também no meu canal secundário, que é o Quebre Toda Cidade Que eu posso começar a postar vídeos lá, se precisar, caso dê algum B.O. neste canal E você já vai estar inscrito E de novo, é de graça Não custa nada, é só você for lá e inscrever-se e fica de boa Beleza? Me ajuda lá, galera, me ajuda lá Eu já estou me enrolando de novo para falar aqui, não sei porquê Mas vamos embora, vamos assim mesmo É o seguinte, Gabriel Menino, cara O Gabriel Menino que está, reencontrou praticamente quase todo o seu futebol Acho que 90% já do que a gente sabe que ele pode jogar, já está jogando E vai ter o contrato renovado com o Palmeiras, né cara Então, Gabriel Menino aí, com sucesso, aprovação do Abel E vai prosseguir a sua jornada no Palmeiras Porém, tem um problema que ele está enfrentando agora Que é a insinuação de um influenciador digital aí Que eu até conheço ele, já vou falar sobre ele Ele meio que insinuou que o Gabriel Menino estaria participando da máfia das apostas aí Que está assolando o futebol brasileiro aí Que está ameaçando até parar o campeonato brasileiro Parar tudo para investigar esse troco, né Já tinham sido mais de 53 jogadores citados Os outros foram denunciados Então, está um rolo aí Do caramba que começou lá em Goiás E aí se estendeu para tudo, né Começou ali na Série B, Série C E aí já chegou na Série A Teve jogador do Atlético Paranaense que foram afastados Então, está um rolo E o Gabriel Menino se viu no meio desse pau aí Ele não foi citado Não foi em lugar nenhum, apareceu o nome dele Mas um influenciador pegou o vídeo Do jogo, da saída de bola do jogo contra o Vasco Que ele chutou para a lateral O cara ensinou que poderia ter sido uma questão de casa de apostas Que estaria feito aquilo porque alguém pediu para ele fazer E estaria pagando para ele fazer Essa foi a insinuação Sem ter prova, sem nada, mas o cara ensinou E o nome desse cara, depois que eu fui ver É o Rayan Santos Eu já acompanhei ele no TikTok uma época aí É um carinha É tipo daqueles carinha moderno Que não trabalha, não sei se trabalha, né Parece que não, né Que só mexe com dinheiro, com investimento Ganha dinheiro com YouTube É um cara super moderno, né Tipo aqueles caras que fazem sucesso, né Tipo, sei lá como é o nome disso Aqueles caras que ganham dinheiro Se ostentam pra caralho Teve um vídeo dele que ele estava na Rússia No melhor prédio da Rússia, lá de Moscou Pagava mil dólares por mês de aluguel Ia pagar só com o dinheiro do YouTube Daí ele fez um desafio lá Tipo, é um carinha bem arrogante Isso é bem a verdade de você, né E ele fala muito de máfia de apostas E isso eu tenho até que concordar com ele Com as suspeitas dele Não sobre o Gabriel Menino, mas Pra onde pode caminhar isso Realmente ele falava muito sobre isso Só que eu parei de seguir porque ele é muito arrogantezinho Muito cheio de querer e tal Não precisava ser tão arrogante daquela forma, né Ostentar tanto, né Eu sou o cara, eu sou bom, eu sei Eu consigo, eu posso Se você não consegue, você é um merda Mais ou menos por aí Que é o discurso dele Então eu parei de seguir E aí revi ontem por acaso Mexendo, porque o TikTok Palmeiras E muita coisa do Palmeiras no Instagram Aí eu achei o vídeo dele no TikTok E resolvi, falei, não, vou comentar, né Tirando o sábio do Gabriel Menino Aí eu fiquei sabendo que era ele o cara Que o Gabriel Menino ia entrar na justiça E ele fez um vídeo em resposta ao Gabriel Menino Desafiando o Gabriel Menino Aí você vê a arrogância da pessoa Nesse vídeo você vai ver E eu vou colocar aqui Vamos reagir, tá Pra você ver E ele fala que ele não tem medo de Gabriel Menino Quem é Gabriel Menino pra ir contra ele Já foi contra muita gente muito maior que o Gabriel Menino E se o Gabriel Menino vai tomar Vai acabar Ele vai acabar com a carreira do Gabriel Menino Vamos ver E não é o que eu tô falando Senão depois eu vou falar que eu falei Mas é o vídeo que ele postou aí No TikTok E eu fiz questão de baixar pra ver E colocar aqui pra vocês olharem, né Vamos lá Vou colocar meu fone aqui E vou chegar de ladinho, né Chegar de ladinho E vou colocar o vídeo dele aqui Por esse lado aqui, né Vai lá Um, dois, já Gabriel Menino do Palmeiras Quer bater de frente com Ryan Santos Entenda Aí tá tirando o sábio Gabriel Menino Você é danzinha, né Olha lá Vocês vão ver o que eu falei assim Vai sobrar pra ele Alô Já se protege Foi num tom mais Professoral, entendeu Professoral Com cara Cara Eu Bato de frente Com gente muito, muito, muito grande Rapaz Tô com medo agora, hein Tu acha que eu vou ter medo de Gabriel Menino Rapaz Processo de Fake News De Gabriel Menino Não é ninguém, né Anota aí Ó Esse processo chegando na minha mão A carreira do Gabriel Menino acaba Chega de Europa Rapaz Vai tomar veto na FIFA E os caramba Aí já dá a entender, então Que o Gabriel Menino Deve na praça, né Que ele tem provas contra o Gabriel Menino Porque se o Gabriel Menino Processar ele Ele vai acabar com a carreira do Gabriel Menino De que forma? Vamos aguardar, né E agora eu tô curioso Até tirei o fone aqui Tô esquecendo Agora eu fiquei curioso O que será que ele tem contra o Gabriel Menino, hein Será que ele tem provas Da participação do Gabriel Menino Na máfia das apostas Tem algum contato, citação, alguma coisa assim Pra ele afirmar isso, né Que ele não tem medo do Gabriel Menino Ele já lidou com gente muito maior que o Gabriel Menino Por que o Gabriel Menino ele vai ter medo? Que eu falo Que o cara é bem arrogantezinho, né Eu não sei Assim, a gente fala pela impressão que dá Pelo que passa a gente pelos vídeos Eu não conheço o cara pessoalmente Não sei quem ele é na realidade Só vi ele pela rede social De repente é um cara gente boa Se conversando, tendo amizade Mas no vídeo aqui E nos vídeos que ele faz Ele é bem arrogante, né Sei lá Mas é isso O que você acha? Será que o cara tem provas Contra o Gabriel Menino? Ai meu Deus Agora eu fiquei curioso, hein E você? Coloque sua opinião no comentário aí Vamos ver Valeu? Até mais